O futebol brasileiro é diferente de qualquer outro no mundo inteiro, pois somente em solo nacional, coisas absurdas e bizarras acontecem de maneira natural. Como em 2018, no jogo entre Flamengo e Vasco. Em um lance, dois jogadores do Vasco se chocaram, e o Bruno Silva acabou levando a pior e caindo desacordado no chão. Rapidamente, foi chamada uma ambulância para tirar o jogador de campo. Ele foi atendido e levaram até o veículo de maca. Mas na hora de ligar o motor, a ambulância decidiu arriar no meio de campo, e os jogadores tiveram que empurrar o carro. Vasco já tinha feito as três alterações, Olha ali o Hever, o Hever tá meio sorridente ali, aparelho que ele tá... Tem que empurrar, a ambulância precisa ser empurrada. Só faltava essa, gente. Aí não dá, né, gente? Aí realmente... Tem que empurrar a ambulância pra lá pegar, pegou no tranco. Lá vai. Os jogadores empurraram a ambulância. Às vezes, alguns malucos passam do limite dentro de campo, como foi o caso do massagista do Aparecidense, que deu uma de goleiro e tirou o gol que eliminaria o seu time. Claro que depois disso, o tempo fechou. O massagista teve que correr muito pra não levar a pior. Agora, o Bandeira, ao termo em Halseman, foi trollado, e ficou pistola com o torcedor do Palmeiras. Motivo? O cara foi devolver a bola, e acertou a cabeça do Bandeirinha. E pra piorar, a torcida comemorou como se fosse um gol. Se liga só. É, João, é verdade. Os dois treinadores bem tranquilos nesse momento da partida aqui, dos respectivos banco de reservas. Ô, Caetano, para tudo, para tudo, porque agora o Altemir Halseman, o torcedor delira, rapaz. Torcedor que sempre pega no pé da arbitragem. A bola foi na arquibancada, aí o torcedor jogou a bola de volta, e olha o que aconteceu. Para delírio do torcedor. Ih, rapaz. Levou uma bolada ao Altemir, e a torcida vibrou como se fosse um gol. Olha ali, ah. Durante essa partida de futebol entre Relicário e União Fazendinha, o comentarista foi responder a pergunta do narrador, e falou que daria para a defesa inteira do União Fazendinha. Lá ele. Pessoal, o craque da partida para você até o momento, o que está sendo aí? Boa pergunta, hein? Rapaz, eu daria para a defesa inteira do União Fazendinha, tem como? É, rapaz, eu sabia que tu era nervoso. Eu sabia que... O Elton é mal, pega um, pega geral. O Bruno Henrique é maluco, e o Rodinei é pior ainda. Quando esses dois se juntam, a resenha é garantida. Como aconteceu durante esse vídeo para o canal do Flamengo, onde os caras foram tirar um joaquim por, e isso aí aconteceu. Vou começar aqui, tá? Não, empopar, vamos tirar. Não, deixa eu começar. Não, não, vamos tirar. Então começa, pode começar tudo. Não, vamos começar, empopar. Não, já que empô, então. Já, quem empô? Eu, venho. Ah, o que é isso daí? É agulha, a pedra, quebra agulha, eu começo. O time inteiro caiu na risada, quando o Rodinei chamou o próximo bloco. Em primeiro lugar, devolga a camisa, cara. Apelo aqui. Segundo, chama aí o próximo bloco pra mim, fala. Vem, próximo bloco. Tô me enrolando. Quando o assunto é torcedor, existem várias pérolas espalhadas. Isso aqui, é isso te ensinar para o goleiro do Santa Cruz como é que se faz uma defesa. Esse sim é um torcedor apaixonado pelo seu time, ensinando o goleirão como é que se faz. Já esse torcedor decidiu fazer um lado livre no estádio alagado. Durante esse jogo entre São Paulo e Fortaleza, o Reinaldo, do tricolor paulista, caiu gritando como se tivesse sofrido uma lesão. Aí, as câmeras pegaram a conversa na sequência entre Reinaldo e o Eriton paulista, falando sobre o ouro do jogador do tricolor. Uma vez durante essa partida do Internacional, o jogador Fabrício estava sendo vaiado pela torcida do próprio time. Até que, em um momento, ele perdeu a linha, desistiu da jogada e começou a xingar e fazer gestos inapropriados para os torcedores, o que gerou a expulsão do jogador. E agora tira a camiseta do Internacional. No jogo entre português e São Bento, o Eduardo Diniz fez uma jogada incrível. O cara partiu do campo de defesa e deixou o time inteiro do São Bento para trás. Na hora da finalização, ele fez o mais difícil. Contra-ataque, a defesa do São Bento, completamente aberta, para fazer o terceiro, para completar a festa, Pincodre com o anel, inacreditável, Eduardo Diniz! Simplesmente inacreditável, inacreditável. Ele atravessou o campo. Alguns jogadores brasileiros fazem bizarrices inacreditáveis. Nesse jogo do Flamengo contra o Palmeiras, a partida estava empatada em 1x1. Até que, em um bom contra-ataque do Verdão, o César Martins do Flamengo esqueceu que era o jogador de linha e fez uma defesa lá Tafael. Se liga só. Em um jogo entre Vasco e Cruzeiro, a torcida do Gigante começou a partida pedindo a saída do Fabrício. E após a assistência dele, terminou o duelo aplaudindo o jogador. Abertura do Flamengo A CIDADE NO BRASIL Durante o hino nacional do Brasil, na partida do Vitória contra o Sport, um toque incomum começou a tocar. Se liga só. Até os bandeirinhas fazem coisas engraçadas às vezes. Se liga só no que o árbitro apontou no jogo do Corinthians, contra o Santos. O futebol brasileiro é assim, cheio de pérolas engraçadas. Mas pra você, qual foi o lance mais legal de todos? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou Gustavo Marcos ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.